Então, é o Tô Seu Fábio Novo Não Hoje nós vamos jogar esse jogo aqui, ó Pra quem não sabe, é Luta Livre Tá sem sangue Inscreve-se no canal Deixa mil likes aí Eu fiz meu cabelo de verde E eu de amarelo Então vamos pro vídeo, tá? Lá estão entrando os nossos lutadores E vamos que vamos, tá? Vou pausar aqui, tá? Não, gente, agora vai começar, hein? Soltando aqui, ó Eu sou de azul, hein? Amigo e irmãos dela Não, meu cabelo, não Eu sou de máscara preta Eu sou de máscara azul Gente do céu, tá muito... Pega outro aí, ó Vai, ô céu, vai, ô céu Vai, ô céu, vai, ô céu Tá brincando comigo, mesmo? Ai, bonitinho, ó Peguei esse bote aqui Agora ele jogou pra cima Senta aí, meu bingé Vai, meu cabelo de verde Aí Sai, eu vou pegar esse gordinho Que ele tá muito esforgado Pelo menos Peguei ele aqui Ele jogou a maquina Eu tomei no rapinho só Agora ele... Você vai mexer com o meu primo É no seu zé Toma, então Agora eu peguei ele aqui Toma Sai do meu primo aí, ô Sai do meu primo aí, ô Vamos ter o agudo dele Esse daqui Pum Seis pêus Peguei ele aqui Eu peguei ele Eu peguei ele, Léo Pode deixar comigo agora Porque ele tome Agora o cara não... Tome E a... Tome, Léo do céu Ele pegou eu, Léo Agora ele que pegou, Léo Sai, Léo Sai, Léo Deixa os dois, deixa os dois Não, bora botar Agora botar Mãe, depois de acabar Eu vou mamar Tá, mãe? Tá, mãe? Eu tomei isso Vai acabar, Léo Vai acabar, Léo Vai acabar Vai acabar com o bolo Vai acabar com o bolo Olha, Léo Do céu Aí ele vai Trola Toma E... Se... Pé Isso Gente, o que chance É, o cara pegou eu Agora... Aí, vai, 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 vai Aí, boa Como você apertou? Como você apertou, Morrissa? Gente, comenta aí Agora eu vou... Ó, eu tenho que ficar mais ruim Vamos rápido agora Vai, vai, vai Vamos, bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos, vamos, gente Gente, fazendo favor Vamos pausar aqui Continua de novo Agora eu quero matar cada um Ah, deixa ele Vamos deixar os dois brigarem Mas agora eu quero pegar um Vai Pegava aquele Por que você tem que ficar com esse gordinho mais leve? Gordinho mais leve Você não sabe o quanto que fez esse daqui Uns 500 quilos Ah, tá, mais do que... Meu Deus Sai daí, Zé Agora eu peguei ele e toma na cara Sai, 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 sai Sai daquele Sai, sai 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 Ai, foi mal Ai, foi mal O jogo tá na frente Agora os caras pegou aí Agora eu peguei esse bosca aqui Sai Agora eu peguei esse medo Agora eu peguei ele Agora eu peguei o mapa Ele bateu Não, deixa os dois brigarem Olha aí Eita, bicho Eu quero entrar no igreja Aí, idioma Agora nós já entramos Não tinha pegando esse bosta Eu vou ficar encurrijado aqui Olha aí Olha só o esquema que eu fiz, cara Como que eu posso fazer isso? Se nem eu sei como que eu fiz isso Ou só deve limitar o sono Peguei esse medo Segura esse gordão aí, não Segura ele Segura esse gordão aí Segura tudo tudo aí Ele tá voando Tá no seu lugar, sabia? Então segura ele e corte Deixe Deixe, sai, querida Ai, Jesus, aqui na fora Guda-se o outro gordão aí, não Deixa isso aqui com medo Que agora eu tenho Gente, comenta aí Quem vai ganhar Fazer o favor Oi, eu sou de azul, gente Eu tô atrás do meu primo aqui Eu quero ser campeão Nessamente Ajuda eu Agora não, Léo Nós vamos ser campeão agora Nessamente Ai, Léo Acho que nós estamos apanhando, Léo Ai, e por hoje ainda Ai, meu, pode ser O cara pegou Eu joguei por cima Calma lá, Léo Eu já ajudo você aí Calma lá Agora pode deixar esse daqui Vai Vai Sai, Léo Sai Desculpa aí Agora pega esse merda aqui Esse daqui Não vai fazer para o próximo Acho que ele não vai nem Vai nem, vai nem Vai nem para o próximo Ai Ai Mestre com meu amigo não Ele é meu primo Desvite Trouxa Toma Isso Eu sou um chuveiro Joguei lá fora Eu sou louco, mano Eu te ajudei você Pois é que ele bateu Segura ele agora Vai, segura esse daí então Segura, calma não Não, porque você fez isso Diogo Morra pra você ter batido em mim Shhh Agora gente Nós estamos tentando pegar É que o gordão está batendo em nós Agora segura aí Diogo Não joga ele no chão Ah Diogo morreu Você tem que cair no chão meu Sai do Diogo Agora vai, fica aí Fica aí você agora Vai, mata nesse grandão aí Fá Ah Que grande é onde você pensa que você está Pensa que você está falando com o Flávio Você não está falando com o Flávio não Não, você está falando com o Flávio não Agora eu pulo lá Ah Por que você está pegando ele Não, não sei por que também Força aí, força aí Não, vai para você também Nossa, o Flávio Você viu o Flávio Você viu o que eu fiz Louco do céu A briga foi para fora de mim agora E agora sai Força aí Oi, 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 oi Meu Deus Agora eu vou acabar com esses merda aqui Deixa eu segurar ele por cima Ai Vai Bate meus poços lá Olha o que eu fiz lá Aperta bem Aperta bem Aperta bem Calma lá Calma lá Não tem que apertar ele Agora não deixa ele bater em você Não, mas eu estou deixando ele Eu vou para fora do rinho, Léo Não, mas eu vou para fora do rinho Não, mas eu vou para fora do rinho Não, mas eu vou para fora do rinho Calma lá Deixa eu pegar algum Deixa vai Não deixa Não derruba Não derruba ele Ai, quase A próxima eu não consigo Mas não Sorda eu Olha o meu poço Não Não Esse cara vai tentar com meu primo Vai assim Vai merda Ai, eu vou para fora do rinho Ai, eu vou para fora do rinho Eu vou para fora do rinho Eu vou para fora do rinho Isso eu vou para fora do rinho Vem que então Se é o bonzão Eu mesmo Vem que estou Aperta bem Agora aperta bem Agora aperta bem Só para vincular ele Só para vincular ele Só para vincular Nossa Filho Sai, Jorga Não deixa Não deixa Não deixa Deixa os dois brigarem Vai, não deixa O cara em cima de mim, nós estávamos ganhando, mano. Agora já fudeu, agora já vai gravar, mano. Agora aperta bem. Vai, Diogo, segura o outro lá para ele pular em cima de mim. Aí, Diogo, segura o outro. Agora está segurando, agora vem. Então, agora eu vou deixar, agora eu vou deixar. Vai lá com você. Cuida do seu serviço, Diogo. Então, cara, que sorte é eu. Para de fumar. Agora, o que eu faço, então, agora? Vai, segura o outro. Agora lá, segura aí. Vai, bate, seu merda. Sai daí, daí. Estou na porta, fica com o segundo guardão, não. Eu estou aqui, eu estou no ringue. Aperte-se daqui, ó. Esse, eu estou apertando aí. Não está aparecendo nada, o Diogo está na frente. Não, só para frente, Diogo. Sai. Aí, ó, o que você fez comigo. Olha lá, o guardão está apertando. Não aperta o P. Não aperta o P, você vai segurar eu. Isso, fica assim. Agora eu vou deixar ele com o dois guardão. Não, Diogo. Vai, vamos bater filho agora. Agora deixa ele com nós. Vai, segura esse daí. Segura. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Que merda. Quase que eu vou... Nossa, agora eu vou segurar ele. Segura esse daí. Segura ele. Léo. Segura ele, Léo. Que irmã? Agora segura aí. Segura aí. Sai. Não, eu não sou eu. Sai daí, seu porra. Sua merda. Aperta bem. Aperta bem. Vira eu daqui. Não, não, não. Não, não, não. Segura. Sai eu! É que eu fui bater no mundo lá Deixa, deixa agora, deixa agora Deixa Sai Ai, derrubou eu Ai do céu, muita bosta Ai vai dar mesmo Não, mas eu falei Se eu não está em cima de mim O céu vai fazer o Papel Sou bem louco E agora eu mato essa merda Não perda bem Que você vai segurar eu Ai não, Thiago Não faz sorte agora eu Deixa o amigo que derrubou a perna Não deixa o outro se levantar Agora não deixa o outro se levantar ele Não tem que se recuperar Recupera Ai, agora 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 Segura-se daí, então Agora 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 Eu acordorea Aê é komen Ah! Eu acorde! Eu acorde! Eu acorde! Então, réume! Eu acorde! Aêêêê! Campeão! J Êêêê! Campeão! J Êêêêêê! Beijo!